O ministro e o indicado Alexandre Moraes é um homem público que está exposto já há muito tempo. Portanto, não é uma novidade, não é alguém que não se conheça e, portanto, precisa se pesquisar. Depois, porque nós queremos rapidez na investigação da Lava Jato e, portanto, é importante que o Supremo esteja completo. Mas, houve um entendimento de antecipar de quarta-feira que vem para terça-feira, nós discutimos, marcamos uma posição e, terça-feira, faremos o debate aqui sem nenhum tipo de prejuízo. Dependendo do horário que concluir a sabatina, poderá ser levado ao plenário. É claro que, se for concluído à noite, de madrugada, não será, será colocado no outro dia. Mas, volto a dizer, nós temos pressa em completar o quórum do Supremo Tribunal Federal para que ela possa definir as questões que possam ser colocadas e requer a quórum completa. Legenda Adriana Zanotto